A campanha de vacinação contra a poliomielite e também a multivacinação foi prorrogada. O Ministério da Saúde prorrogou a vacinação contra a poliomielite do dia 9 para o dia 30 de setembro. É porque a campanha, que começou no dia 8 de agosto, está muito abaixo da meta pretendida pelo Ministério. Até agora, foram vacinadas apenas 34% do público-alvo de 14 milhões e 300 mil crianças, de 1 a 4 anos de idade. A meta é chegar a 95%.